Fala meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Fernando, sou criador desse canal. Sou fardado há 25, 23 anos. Conheço o Dami desde 98, me fardei em 2001. E de lá pra cá, muita coisa aconteceu na minha vida. O Dami realmente mudou a minha vida, mudou a minha história, a minha índole. Formou a minha pessoa espiritualmente. Conheço muitas pessoas dentro desse circuito. E sou muito grato pelo que eu tenho recebido. E pelo que eu vivi esse tempo todo dentro da doutrina. Desde a parte de feitio, de fiscalização. E eu queria falar um pouquinho mais hoje pra vocês sobre isso. No vídeo anterior a gente falou um pouco sobre a operação das igrejas. Desde a formatação de um centro ou de um núcleo. Até a operação propriamente dita. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a fiscalização. Os tipos de fiscais que a gente tem nessa casa. E nos vídeos à frente, eu vou passar pra vocês o livro Azul. O livro Azul é um livro que foi estabelecido agora em 2021. Pelo pessoal lá da Floresta. Que trata de normas e procedimentos nos rituais do Santo Daime, da Lino Padre Sebastião. E são sugestões que eles fizeram pra que condutas, procedimentos sejam padrão. Pra tentar padronizar isso aí tudo. Eu já dei uma lida breve assim e digo pra vocês o seguinte. Esse livro não é pra fiscal. Esse livro é pra todo fardado que faz parte dessa história. Poder seguir e poder atender aquela demanda. Não é só pra fiscal. Todos os procedimentos que estão ali escritos no livro, e a gente vai comprovar isso aí logo mais nos próximos vídeos à frente. Todos os procedimentos ali, queira ou não queira, é pro fardado. É pro fardado, não é só pra fiscal. E eu vou também concordar com algumas situações e vou discordar de outras. Porque eu já li, pontuei algumas coisas, e vou trazer pra vocês isso aí bem explicado e os meus porquês. Por quê? Porque eu particularmente já vivi 10 anos de fiscalização intensa na minha vida. Eu já fui fiscal de terreiro, anos. Fui fiscal de salão, anos. Participei de gira, participei de uma série de outros trabalhos, atendendo pessoas, atendendo situações. Já atendi, ajudei a atender pessoas em casas, amigas, onde eu fui fazer visita, os caras sabiam que eu era fiscal. Me dá uma força aí. Já atendi até meninas. Lá na época de Boiçucanga, na época do Beija-Flau de Lúcia, era em Boiçucanga ainda. Teve um trabalho lá que estava deficiente da história. Eu falei, amigo, quer ajuda? O cara, puta alemão, eu quero. Fui. Cara, tomei conta do terreiro, ajudei duas meninas em passagem que estavam lá. A fiscal veio me agradecer. Enfim, cara, a gente atua de acordo com o que é nos enviado. A gente, quando está de fiscal e abraça essa função, a gente recebe realmente uma missão. Uma missão de cuidar, de zelar, de ter essa noção de que tem coisas na sua mão. Não é só você ficar parado olhando a situação e caguei. Entende? Ah, deixa que o outro vai e resolve. Não. Às vezes é só você. Às vezes é só você. E aí? Você vai fazer o quê? Vai deixar passar? Vai deixar parar? Não, não. Você vai resolver. Você tem que resolver. Porque a força te cobra. A história te cobra. Ela não vai deixar barato. Entendeu? Porque o fiscal, ele toma conta disso. Do ordenamento geral da coisa. O comando está lá, preocupado em levar o trabalho, passar ali a caminhada, passar os inários. Porra, mano, deu tom diferente. Xiii. Ô, tom certo. Ô, está errado esse hino aí. Vamos fazer o hino de novo. É assim que é. O comando está preocupado com outra coisa. Tá? Porque ele sabe que tem retaguarda. A retaguarda é essa. A retaguarda é o fiscal. É a galera que está fazendo a ronda. Vou botar aqui os tipos de fiscalização. A gente tem fiscal. De salão, a gente tem fiscal de porta. Que é usual em alguns lugares. Tem lugares que não utilizam porque não tem corpo para utilizar. Tem fiscal de terreiro. E tem aquele cara que a gente chama fiscal de ronda. Esse cara faz uma ronda lá na rua, para ver os carros. Se está tudo bem. Se tem alguém rondando lá por fora. Esse cara também vai lá ver as velas dos pontos. O sítio onde são firmados os pontos. Pelo menos no nosso, lá no Nova Era. Era na porta, no portãozão. Lá no São Jorge. E quando eu abria para a mesa branca, tinha os pontos dos orixás. Também tinha que ver todos esses pontos aí. Então, eu saia com seis, sete velas na mão. E ia ver as velas. Ia ver se o portão estava fechado. Ia ver se está tudo bem com os carros. Era isso. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre cada fiscal aqui que a gente tem. Sempre lembrando, e eu vou fazer um parênteses aí da minha história. Minha história, cara, ela foi muito intensa na parte de fiscalização. Porque aí, em casa, não tinha tanto corpo para trocar, fazer escala, isso, aquilo, outro. Fiquei anos trabalhando sozinho. Fiquei anos, eu aqui fora, o cara lá dentro. Um outro amigo lá dentro. Fiquei anos atendendo, 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 me doando, chegando num certo horário. Pegando dali para frente a fiscalização. E depois de um tempo eu vi, cara, que puta que pariu. Cara, tinha tanta gente na igreja que podia fazer a mesma coisa. E eu também queria ficar sentadinho lá dentro. Queria botar meu rabinho lá dentro e ficar mirandinho na estrela, entendeu? De boa, suavizão. Mas eu tinha uma questão. Essa questão de guardar. Essa questão de cuidar, né? Então, um dia eu sentei com esse meu amigo do salão, que é o meu amigo Ricardo Saara. Falei, brother, vamos fazer uma história para a gente poder... E ele falou, cara, puta, não aguento mais, cara. Toda vez é nós. Eu falei, é nós, irmão. É nós e nós vamos ter que resolver isso aí. Aí sentamos com o comando e falamos, nós vamos botar uns caras para trabalhar aí, velho. Nós vamos ensinar, nós vamos fazer. Porque me ensinaram. Eu comecei a fiscalização na igreja e eu não era nem fardado. A força um dia me veio, me chamou, jogou lá para fora, eu fui atender um moleque amigo meu, que começou no mesmo dia que eu, em 98. Aliás, eu comecei, meu primeiro trabalho foi em São Miguel, dia 29 de setembro de 98. A casa começou em agosto. Eu entrei na casa em setembro e de lá me fardei em 2001 e me desliguei em 2009. Então, desde o começo, eu atendia, a força me mandava lá para fora, me mostrava um monte de coisa. E um compadre meu da casa, o chefão dos fiscais na época, o Rubão, chegou e falou, ô, Fernando, tu tem que chegar junto, cara. Tu tem que fardar. A coisa está te mostrando, está te chamando. Eu falei, eu sei. E um dia eu pedi para que fosse mostrada a minha data mesmo, que o coração abrisse, equipar a doutrina. E o dia que eu realmente aceitei a doutrina, eu tive uma ameração muito incrível, que me mostrou São João. E eu esperei quase um ano para me fardar no São João do ano seguinte. Então, cara, foi uma coisa muito especial para mim. E aí, é o que eu digo para vocês. Esse papo de fiscal, hoje, em casa grande, você vai ver lá, tem escala, o cara fica a 30 anos, sai e vai para a fila. Fica mais outro, fica mais 30 anos, sai. Geralmente é os novatos que ficam lá fora, ficam na porta. Às vezes não sabem nem o que estão fazendo. Isso é que é o triste. E depois eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo, para ir para o interior da vida. Então, o fiscal de salão, ele tem que se preocupar com a arrumação da estrela também. Porque tem umas... Geralmente tem as meninas que vão lá, põem as flores. Mas o fiscal tem que colocar a vela nos candelabros ali, onde os vidros, onde a vela é acesa, né? Colocar as velas na mesa, deixar ela sempre limpa, né? Botar água na mesa, botar uma jarra com água para repor nos copos, para não ficar todo esse copo voando para lá para cá. Ele tem que também, às vezes, arrumar as cadeiras, quando é o trabalho sentado. Se não, ele tem que arrumar as filas. O pessoal vai tomando, dá-me livre, já vem puxando, já vai vendo quem está na fila. Já vai vendo quem está na fila. Aquele ali próximo, vem para cá, é aqui. O outro, aquele lá é assim, não é aqui. O outro é ali. É assim que é. Fez a fila, irmão. Começou o trabalho. Ele está apto a dar uma força lá dentro da casinha para lavar copo. Ele está apto a receber alguma instrução do comando. E aquela coisa, se ele também achar que o cara que saiu está há muito tempo lá fora, ele pode juntar as filas, ele pode juntar a fila, fechar aquele buraco, até quando o peru voltar, ou então a donzela voltar, ele pega, abre a fila de novo e bota a pessoa no local. Eu digo o peru ou a donzela porque às vezes tem uns caras que dão trabalho. E o fiscal tem que ter muita paciência, e ele sabe quem são as carniças. Entendeu? Então, geralmente, é muita calma nessa hora. Então, a gente vai ver isso mais pra frente, essas coisas que o próprio livro azul fala sobre fiscalização. Então, essa basicamente é a função do fiscal do salão. Além de passar a defumação lá dentro. Ele vai defumar do centro para as portas, para fora, nas filas para fora, sempre de dentro para fora, jogando a fumaça e empurrando tudo. Então, geralmente, ou você tem dois incensários, correndo junto no salão, tanto da parte masculina como da parte feminina. O primeiro, você faz uma parte, as meninas fazem a uma parte, os meninos fazem a outra, e leva-se tudo lá pra porta de fora, pra levar tudo a fumaceira lá pra fora. É isso. Quando você tem dois, eles trabalham em conjunto, e vai chegando junto na porta, pum, leva pra fora e já foi. É isso. Então, o fiscal do salão tem essas funções. O fiscal de porta, ele já é um fiscal já meio que não tão usual. Dizem que é muito importante, pegar ali, o cara segura a porta. Tá. Duas situações. Eu já vi fiscal de porta, e fiscal de porta. Eu já fiquei de porta. Não gostei. Primeira situação. Fiscal de porta lá na baixinha. Um cara aparelhado, na força total, segurando tudo. Ali você via um fiscal de porta. Ele tinha retaguarda. Ele tinha uma função. Sabe? E aqui em São Paulo, no interior, uma outra casa mais pra amiga nossa aqui, eu fiquei uma vez fiscal de porta, e fui chamado a atenção. Por quê? Pelo cara que eu pedia. Eu falei, você quer ajuda? Eu dou ajuda. Ah, fica na porta então. Fiquei. Na minha frente, um cara vomitando. Eu com um olho no papel ali, o cara estribuchando, já meio que assim, meio tonto. Você fala, cara, o cara vai cair? Fui lá atender a situação. Nisso, o cidadão me chega e fala, olha, irmão, você não pode atender, você tem que ficar na porta. Falei, mas peraí, irmão. Você tem que abrir a porta pras pessoas, fechar. Falei, peraí, é porteiro então? Ele falou, é porteiro e tal. É que aqui é quem fica o fiscal de terreiro. Eu falei, cadê o cara? É, cadê o cara, irmão? O cara tá caindo aqui, eu vou deixar o cara cair? Se você quiser que eu deixe o cara cair, tudo bem. Ah, que não pode? Que o padrinho? Então, eu vou deixar o cara cair, não vou dar papel higiênico pra ele limpar a porra da cara e vai ser isso aí mesmo. Ah, praticamente é isso aí mesmo. Então, eu falei, irmão, faz o seguinte, põe outro no meu lugar. Saí, fiquei uns 20 anos fora, eu voltei, continuei o trabalho, vamos que vamos, sem rancor. Então, porta também tem isso. O terreiro, ele atende as demandas de terreiro, né? Quando a pessoa sai lá fora, quando você tem um terreiro bem firmado. Lá no Nova Era, a gente tinha um ponto aqui à direita, e aqui, na verdade, quando os homens saiam, eu recebia eles de frente aqui. A de esquerda minha tinha o cruzeiro, que já era pra saída, e a direita ali, que era o ponto, quando você tá de frente pro cruzeiro, a esquerda era o ponto, você tranca a rua. Então, tinha horas que eu tava tão na força, alinhado com o fiscal que tava comigo lá fora trabalhando, o do astral, que tinha situações que a pessoa pisava ali fora, eu já sabia o que tava acontecendo. Eu já sabia se ela ia dar uma voltinha, se ela ia vomitar, se ela ia passar mal, se ela ia cair. Então, você tinha tal conexão com a situação, com o trabalho lá dentro, você visualizando também tudo que acontecia lá dentro, você já sabia o que tava previsto pra vir lá pra fora, você já sentia toda aquela energia ali. Então, o fiscal de terreiro, ele sentia, ele sente tudo isso, ele vive tudo isso, ele atende lá fora as demandas mais, mais assim, de limpeza, né, seja energética, seja física, né, um vômito. Então, ele tem essa demanda pra atender. Às vezes, eu atuava algumas coisas, alguns caboclos que vinham, tem um índio meu também que aparecia, às vezes, pra dar um passe, pra... Mas sempre, sempre na sutileza, né, às vezes, encostava nas pessoas assim, pra poder soltar um músculo aqui, ela começar a voltar. Você tem que fazer isso, irmão. Como é que você não vai encostar na pessoa? Você vendo onde tá o negócio, você não vai ficar só mentalizando que aquele músculo solta, não, não acontece assim, às vezes. Você tem que ir lá, meter a mão nele, apertar, e ele vai soltando, ele vai soltando, ele vai soltando, entendeu? Tem coisas no livro azul que eu não concordo, porque eu vivenciei coisas que eu, na prática, fiz e deu certo, e assim, as pessoas já me agradeciam imensamente. Mas tudo bem, a gente vai falar isso num outro momento. E temos também, o que eu falei pra você no vídeo anterior, fiscal de ronda e vela. Esse cara, é aquele cara que geralmente tá começando na fiscalização, que às vezes é o seu parceiro ali, e você fala, ó amigo, você consegue dar aquela voltinha, bala? Consigo, ele vai ver o carro, ele vai ver as pontas de vela, ele vai ver tudo, banheiro, se tem papel, se não tem, se tem alguém perdido, ele já vem fazendo o recolhe, né? É isso. O fiscal de ronda, ele dá essa geral, e passa a caminhada pra mim, que tô lá fora, e qualquer ocorrência extra, eu passo pro cara que tá lá dentro, passar lá pro comando que tá na ponta. É mais ou menos assim que flui a história. Então essas são as funções dos fiscais, né? Dentro de um trabalho. Do que eu já vivenciei, do que eu já presenciei, e de coisas que a gente não gostaria de ter vivido também, mas a gente já viveu também. Fazer o quê? Né? No próximo vídeo eu vou fazer, vou falar pra vocês algumas coisas que eu já vivi, de coisas que eu não gostei, de coisas que foram muito bacanas, mas eu espero que vocês gostem também, tá bom? Dando sequência a esse nosso bate-papo, falando sobre fiscalização, operações de igreja, né? Como é que se opera um trabalho, nosso primeiro vídeo. E você que ficou comigo até agora, imensamente agradecido, tá bom? A gente continua no próximo vídeo, que meu tempo já foi, faz tempo, e agradecendo imensamente, mais uma vez pra você, desejando pra você tudo de bom, que você fique com Deus, e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.